Olá pessoal, bom dia! Sejam muito bem-vindos aí a mais um dia de leituras aqui no canal. Bora ver o que a gente vai começar. Hoje nós vamos de baunilha. Tem muitos dias que eu tô só no sândalo, né? Hoje nós vamos de baunilha. Vamos mudar essa energia e esse cheiro aqui. Nossa! E invadiu o cheiro mesmo, não sei. Pra quem não gosta, realmente baunilha é um cheiro forte, né? Eu gosto tanto que além de usar nas essências aqui, a maioria dos meus perfumes ainda... Eles falam que é perfume gourmet ou gourmand, né? É perfume que leva uma baunilha. Então, os meus perfumes naturalmente são mais adocicados. E eu gosto da baunilha na culinária, né? Quem que não gosta de um arroz doce com uma baunilhazinha no meio, um pudim... Ah, trem bonso! E aí, além de usar na comida, na culinária, eu passo aqui, né? Como essência pra ajudar aqui pra gente e também gosto dos perfumes. Então, baunilha pra mim é pra toda hora. Mas pra quem não gosta, eu reconheço. É um cheiro mais forte mesmo, né? Bora começar? Vocês estão animados aí? Porque eu tô daqui. Eu estou daqui. Vamos ver o que é que vem pra vocês de qualquer jeito. Por que que eu falo de qualquer jeito? Aquilo que tá traçado pra vir pra nossa vida, acha uma maneira de vir até a gente. Vocês podem ter certeza disso. Às vezes tem alguns desvios aí pelo caminho, né? Pelo... Enfim. Tem alguns percalços aí, alguns obstáculos. Mas aquilo que tá destinado a ser seu, acha um jeito de vir até você. Ainda que nesse meio tempo, se for uma questão amorosa, por exemplo. Às vezes você precisa se afastar dessa pessoa por algum motivo. Ou ela decidiu se afastar de você, porque ela também tem que viver outras situações. Resolver algumas pendências aí, né? Se é uma questão de trabalho. Às vezes você tava achando que aquele cargo já era pra ser seu lá atrás, né? Você se preparou, fez provas, fez uma série de coisas. E aí não veio, não fluiu. Não era pra ser naquele momento. Você precisava viver outras situações. Pegar bagagem, pegar aprendizado, pegar maturidade, né? Não era pra você conseguir vender a casa naquele momento. Ou comprar a casa, se for o contrário. Enfim. Tem coisas aí que, às vezes, a gente precisa passar por alguns atrasos, digamos assim. Pra que depois aquilo venha. Mas se for pra ser, vem pro seu caminho. Renata, mas eu tô esperando há muito tempo. E não vem de jeito nenhum. Aliás, eu percebo que isso tá afastando cada vez mais. Bom, aí também é um caso de você pensar o seguinte. Será que aquilo realmente tá traçado pra sua vida? Porque tem coisas, gente, que a gente quer a todo custo, né? Mas não necessariamente são pra serem nossos. Isso vale pra pessoas, pra trabalho, pra alguns projetos pessoais aí. A sua vida profissional também. E a gente tem que ter esse aprendizado, esse discernimento, né? Não é ter aprendizado. O aprendizado vem. A gente tem que ter o discernimento de entender. Será que isso que eu tô correndo tanto atrás é meu mesmo? Ou será que a espiritualidade tá me dando N sinais nos últimos tempos de que tem outra coisa no meu caminho? Quer ver um exemplo? Você tá esperando muito um determinado criaturo. Que você tem certeza que esse criaturo tem algo pra viver na sua vida, né? E às vezes tem mesmo. Às vezes você já fez leituras individuais onde mostra que essa pessoa tem um amor de almas com você. Vocês têm um relacionamento que provavelmente já até veio de outras vidas, né? Porque isso às vezes é lado passado. Essa pessoa volta pra sua vida depois de muitos anos. Aí você sabe que aquilo tem a ver. Então, Renata, mas é um amor de almas. Já deu nas cartas, não sei o quê. Então, ou seja, é só eu esperar que isso vem. Não necessariamente. Porque às vezes essa pessoa tá destinada a estar no seu caminho. Tipo assim, ela tem um amor de almas pra viver com você. Mas ela não tá fazendo por onde? Ela tá presa em ranços dela lá, em crenças limitantes. Em, ah, eu não posso ser seu. Ah, eu tenho que resolver problemas. Ah, você merece coisa melhor. E um tanto de coisa. E aí a espiritualidade até tem vontade de trazer essa pessoa pro seu caminho. Mas a pessoa não faz por onde? E aí vem uma outra pessoa pro seu caminho. Uma pessoa bacana. Que é tudo aquilo que você cantou a pedra lá pra espiritualidade. Eu quero alguém que me respeite, que me ame, que faça por onde, que faça a questão de estar comigo, que me assuma, tal. E aí você fala, ah, mas vai que eu fulano ainda vai voltar pro meu caminho. Ou seja, você tá cortando a chance de viver aquilo. E tá presa a uma energia que às vezes não vem pra sua vida. Mesmo a espiritualidade dizendo que aquilo é um amor de almas. Mas se a pessoa de lá não fizer por onde? Você entende onde eu quero chegar? Às vezes você quer muito aquele trabalho, aquele emprego. Você batalha, você tá fazendo não sei quantos concursos pra tentar aquela vaga. Ou bater no pé que quer aquela determinada casa, mas que não tá vendo. E a espiritualidade coloca uma outra casa no caminho pra você comprar. Ou uma outra pessoa que vai comprar essa casa se você tá querendo vender. Ou um outro cargo pra você ir pra um outro lugar. Mas você bateu o pé que você quer aquilo ali. Então preste atenção também nos sinais e veja aquilo que pode vir pra você. Tem alguma coisa que acaba vindo pro seu caminho. Mas às vezes não é da forma como você imaginou. Ou a espiritualidade tá te dando outras oportunidades e você não tá enxergando, tá? Era necessário que a gente fizesse essa entrada aí. Agora deixa eu ver aqui o que a gente... Ah, hoje nós vamos de Heidelberg, tá? Vamos ver o que o tarô pode trazer pra complementar essa história nossa aí. Nossa, porque eu tô no meio disso também, né gente? Vocês sabem disso. São duas. Bom, não vai ser montinho a leitura intuitiva, mas vai que você quer se conectar com uma ou com outra. Eu vou deixar por sua conta aqui, tá? Escolha. E eu vou começar com essa aqui primeiro. Quem se conectou com a energia da mão de cá, vem a carta do louco. Então sim, tem alguma coisa bacana pra chegar pra você, tem uma oportunidade chegando. E tá nas suas mãos você querer fazer esse processo de se jogar. Porque o louco fala muito isso. O louco é meio inconsequente. Ah, quer saber? Eu vou arriscar, cheguei num ponto da minha vida que eu vou arriscar, eu quero tentar, eu quero fazer alguma coisa. Pois bem, o louco tá aqui na beira do precipício com uma mochilinha, né? Um bornauzinho, talvez aqui até pelo tamanzinho, só com uma muda de roupa e nada mais. E tipo, agora eu vou... Eu vou largar pra trás as coisas que não funcionam mais ou que não deram certo, ou que deram certo em algum ponto da minha vida, mas que agora não funciona mais. E eu vou atrás. Eu vou atrás de alguma coisa. O louco fala disso, de você se arriscar de começar algo novo, de uma nova experiência. Pode ser um novo trabalho que tá chegando pra você. Oi, gente. Tem alguma coisa presa aqui. Será que alguns de vocês estão com alguma questão precisando ser dita, mas extremamente engasgada aí, né? Tendem que dizer algo pra alguém, pra um chefe, pra uma mãe, um cunhado, uma cunhada, um crush aí, o criaturo, né? E vocês não tão conseguindo. Tá até um trem bolado aqui. Dá um jeito de botar isso pra fora. Isso não tá te fazendo bem também, não. Voltando aqui, então. O louco tá dizendo que tem alguma coisa que pode ser que esteja chegando na sua vida. Uma nova oportunidade. Quem sabe? Eu acabei de falar aí. Pode ser um trabalho, pode ser um amor. Alguém que a espiritualidade vai trazer aí pra você. E que às vezes você tá achando que vem de qualquer jeito, é de um outro formato. E não é. É desse formato agora, tá? Então, por que não experimentar isso? Por que não se arriscar e tentar esse novo emprego, esse novo amor, essa nova cidade, essa nova vida. Mas o conselho é deixar alguma coisa pra trás aí. Ou alguma coisa, ou algumas coisas, né? No sentido de aquilo que você acha assim, ah, eu preciso levar isso, porque vai que eu preciso. Isso é muito de mulher, né? Quando vai fazer malo e vai viajar. Ah, eu tô indo pra um lugar de praia. Ah, mas eu vou levar um agasalho. Vai que chove. Aí eu vou levar um sapato de salto. Vai que surge um programa, um restaurante mais chique à noite. Aí pede uma outra bolsa mais chique. Ah, eu vou levar essa maquiagem aqui, que vai que eu preciso. Não é a gente. Vocês me corrijam se eu tiver errado. Mas a gente tem isso. Então, não. Leva nada, não. Porque às vezes a carona que vai te dar, né? Pra ir pra praia. Ó, eu tenho lugar pra ir. Quer ir com a gente? Mas só cabe uma mochila. Você e a mochila, porque o carro tá cheio. Você vai perder uma chance dessa? Não vai. Então se arrisca, tá? Se arrisca aí. Mas deixa pra trás aquilo que não funciona. Renata, mas é garantido que eu vou ter essa estabilidade aí nesse novo trabalho que tá surgindo? Nesse novo relacionamento que eu tô trocando o meu de muitos anos por uma coisa assim? Não. Não mesmo. A carta do louco não fala de estabilidade. Mas ela favorece correr riscos. E tá dizendo pra você que a hora é agora. A sua vida te trouxe alguma garantia esses anos todos? Ou você, em alguns aspectos aí, se estripou também? Pois é. Então a hora é agora de se arriscar. Se você quiser, claro. Porque tá nas suas mãos aí fazer esse movimento. Pra quem escolheu a carta de número dois, ou se você escolheu as duas cartas, também fique à vontade, tá? Pra complementar a leitura aqui. A carta da sacerdotisa. Ela tá entre dois pilares aqui. O preto e o branco, né? Trazendo toda essa energia de dualidade aqui de uma coisa e outra. Mas é... Tem muito conhecimento já guardado. Então você talvez seja uma pessoa que tem muito conhecimento. Que sabe lidar com isso, tá? E tem muita coisa aí então que você, nesse momento, vai ter que tomar decisões sábias em relação a... Ah, talvez, pra quem escolheu os dois lados aqui. Com relação às escolhas que você vai ter que fazer, tá? Então pensa com carinho. Se você tiver que tomar alguma decisão nesse momento, não é que você vai jogar tudo pro alto. E abandonar toda a vida que você já construiu até agora, não. Mas muito provavelmente, você já sabe aquilo que você quer. Porque você já ponderou, sabe? Tipo, não dá mais re... Isso aqui pra mim é página virada. Eu decidi que eu vou começar alguma coisa nova mesmo. Porque eu já sei que até onde eu cheguei é isso aí mesmo. Não vai mudar muita coisa. E eu nem tô tão satisfeito assim mais. Então eu quero mudar algum aspecto da minha vida. Tá bom? Então tá aqui. Vamos ver agora... Maralho cigano? Não, não. Nós vamos de oráculo das intenções primeiro, tá? Vamos ver então o que que tá vindo pra você. E em relação a isso, o que que você pode fazer pra mudar isso aí. Vamos lá. Vamos ver aqui o que que vem. Opa! Opa, opa, opa. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, eu vou respeitar essas duas aqui porque viraram. Mas essas outras aqui, não. Essas aqui a gente vai ver de novo. Já vou falar com vocês o que que saiu aqui. Eita, coisa boa. Vê renascimento e transformação. A fênix e a borboleta. Aqui tá dizendo que vocês tão precisando de espaço pra que alguma coisa aconteça e se transforme aí na sua vida, né? Então se tem alguma coisa que tá vindo pro seu caminho, tem alguma energia de transformação precisando acontecer aí primeiro. Vamos lá. Ó, vocês vierem então, a primeira carta que pulou foi a carta do renascimento, que é a fênix, seguida da estabilidade, a transformação, depois veio a harmonia e veio a purificação, tá? Vamos lá então. Bom, vocês sabem da energia da fênix, o que que é aí, né? É o seguinte, quando a gente pensa em fênix, é aquela energia de, nossa, renascida cinzas. Então tem alguma coisa aí que tá pra acontecer na sua vida que talvez, muito provavelmente, vai dar uma guinada. Tem uma energia de transformação muito grande aqui, tá? E o que que a fênix fala? Ó, se você tava parado aí até hoje, tá na hora de você retomar projetos antigos, ideias que você deixou esquecidos, né? Sentimentos que tão guardados lá atrás e que você falou, não, não quero mexer com isso. Tá numa caixinha lá, mas que de tempos em tempos você lembra, aquilo te cutuca, te incomoda. E aqui tá dizendo, você precisa trazer isso à tona, pra que isso volte a tomar força, volte a tomar identidade, que você tenha foco nisso que você quer de novo, tá? Só que, se você vai fazer com que isso aconteça, né? A carta da transformação fala com você que você precisa deixar que alguma coisa se manifeste, porque esse fogo interno, já que a carta da transformação é uma carta ligada à energia do fogo aqui, né? Você precisa deixar que algum espaço abra pra que isso aconteça. Vocês vão lembrar que a carta da estrela, que é o arcano do tarô, mostra uma mulher jogando fora o conteúdo de duas jarras, dois jarros de água, né? Ali pode estar simbolizando qualquer coisa na sua vida. O que que você precisa deixar, jogar fora, deitar fora, né? Pra que você crie um novo espaço pra que a espiritualidade traga pra você. Lembra daquilo que nós falamos? Às vezes aquilo que você quer não é o que tá destinado a vir. Mas se você continuar alimentando aquela mágoa, aquela tristeza, aquela expectativa, aquela ansiedade, viver assim, vai chegar, vai acontecer, você não abre espaço pro novo. E você só vai abrir espaço pro novo se você retomar outras questões aí, se abrir pro novo e abrir espaço pra essa transformação. Então, quando você esvazia esses jarros, automaticamente você tá deixando eles com espaço ali pra que a espiritualidade venha e traga algo novo pra você viver aí, tá? A carta da harmonia fala que é interessante que você entenda o fluxo de tudo que tá acontecendo na sua vida e abra espaço pra esse fluxo também acontecer, né? Pra que as coisas venham também no seu próprio fluxo, no seu próprio ritmo, sem pressa. Eu sei que muitos de vocês estão esperando uma determinada coisa aí, que você sabe o que é, né? Já há bastante tempo, mas você tá abrindo espaço pra esse novo chegar, pra algo se transformar, né? E ao mesmo tempo que a coisa venha nesse próprio fluxo, que a espiritualidade coloque a coisa pra vir de acordo com aquilo que precisa acontecer. Porque a estabilidade, tô falando, é uma pena que eu não tenho nenhuma água aqui. Eu subi com a garrafa, mas talvez algum de vocês estejam mesmo com esse chakra aqui, laríngeo, bem encalacrado aí, né? Tem alguma coisa que você tá sem coragem, mas precisa botar pra fora. A carta da estabilidade fala que é necessário um processo de cura interior. Porque quando esse processo de cura acontecer, você vai se reconectar com seus projetos, com aquilo que tá destinado a vir, e que aquilo virá pra sua vida. Por isso que veio também a carta da harmonia. É interessante observar o fluxo de tudo e que as coisas vêm no seu próprio fluxo. E veio também a carta da purificação. É necessário que você mergulhe em emoções profundas. Ou seja, vá até lá no fundo do seu poço interno aí. Verifique o que você ainda carrega que te causa mágoa, o que está te causando tristeza. O que a espiritualidade pode te ajudar nesse momento. Porque se você der conta, faça esse movimento sozinho. Se você não der conta, procure uma ajuda. Pode ser um psicólogo, pode ser uma terapeuta holística, pode ser fazer uma mesa quântica aí, alguma coisa. Pode ser uma, como é que chama? Constelação familiar. E aqui eu não quero bater de frente com nenhuma psicóloga que nos assiste, porque eu sei que os psicólogos acham que não existe isso da constelação. Eu respeito, gente. Mas assim como, se você for num médico, alopata, ele vai falar, não, eu não acredito em nada de curanderismo aí, de um chazinho, ou de não sei o quê, de uma essência, ou de uma cura espiritual. Não é? Só que a gente tem que respeitar o que o outro faz, né? E entender que muitas pessoas já podem ter sido beneficiadas com esse tratamento ou com aquele, e que está tudo certo por isso. Assim como a questão das religiões, né? Se você encontra alívio dentro do espiritismo, ótimo pra você. Se você é evangélica, gosta de ir nos seus cultos, e acha que ali é onde você tem a sua verdade, que você se identifica, beleza. Se isso acontece pra você num terreiro de umbanda ou de candomblé, dentro do catolicismo, assistindo uma missa, o que vale é que você esteja bem quando estiver fazendo isso, ou uso de alguma coisa, né? Como eu aqui me sinto bem quando eu passo essa essência, eu durmo melhor quando eu coloco uma essência de lavanda. Isso pra mim funciona. De repente você vai falar, isso não funciona nada. Eu tenho que tomar uma melatonina, eu tenho que tomar um remédio de tarja preta pra dormir. Né? Cada um é cada um, tá? Então aqui tá dizendo que você precisa se transformar, retomar antigos projetos, compreender que as coisas têm um fluxo, mas que existe um processo de cura aí na sua vida que precisa acontecer pra que isso que você tá esperando há tanto tempo possa chegar no seu caminho. Vamos ver o que que Madalidora traz aqui, né? Pra vocês. Violeta vocaliza. Ah, gente, olha aqui. Olha a palavrinha mágica que tá aqui, ó. Expresse-se. O que que eu falei que trem engasgado aqui o tempo todo? Você precisa botar pra fora. Será que você tá com medo da reação das pessoas? Ah, se eu falar isso, Renata, se eu chegar pro meu criatura, né, o meu marido e falar Ah, eu tô te largando. Será que ele vai aceitar? Talvez não, né? Talvez ele seja preso a receita. Mesmo sabendo que o casamento não tá lá, essas coisas, talvez ele não vá te dar essa liberdade tão facilmente. Vai ser uma liberdade que você que vai ter que conquistar, né? Inclusive o seu lado financeiro, sair fora disso, procurar uma outra casa, um outro espaço. No seu trabalho, da mesma forma, você vai ter que talvez ter uma conversa com o seu supervisor aí, com o seu diretor, com o seu chefe, com o seu sócio e falar, não dá mais, mas eu quero pular fora. Você vai ter problemas, assim. Quando eu digo problemas, talvez você vá ter obstáculos no seu caminho. Mas é interessante que você curra atrás, porque você veio com a energia do louco e você veio também com a energia da sacerdotisa, que você já tem conhecimento guardado e é hora de você se soltar. Bom, o que a Violeta fala, né? Que se você conseguir se expressar aí? Oportunidades pra brilhar, pra impressionar supervisores, fazer novos contatos importantes, estão vindo pro seu caminho, ao seu encontro. Então, esteja pronto pra isso, né? Toque a sua própria buzina, divulgue as suas ideias que são ótimas, entregue aquelas novas apresentações que você tava segurando aí esse tempo todo, né? Lembra da energia da transformação? Você precisa abrir espaço pra isso acontecer. A sua carreira vai dar um grande passo adiante, a partir de agora. Então, quem veio em busca de alguma questão pessoal, profissional aí, financeira, aqui já tá trazendo um recado, né? Então, a sua carreira vai dar um grande passo adiante, porque essa é a promessa dessa carta aqui. Agora, o seu futuro depende de você resolver algumas questões passadas aí. Lembra que veio também a carta da... de reconectar com a cura? Pois é, lembra disso também, né? Então, você precisa de resolver algumas questões passadas, assegurar a sua verdade, fala aquilo que você quer. Não evite disputas mal resolvidas nesse momento. É tudo aqui. Não adianta deixar de falar pra isso resolver, porque não vai. Você precisa resolver. Fale a verdade com fatos e de maneira educada. Mas fale, tá? Deixa eu ver se tá aqui de novo. É hora de deixar a sua energia criativa se manifestar. Mostrar os seus projetos aí. Tô voltando nas cartas que saíram, tá? Mas sim, mergulhar nas suas energias mais profundas, né? A carta da harmonia fala que você precisa entender o fluxo de tudo, né? Um processo de cura interior se faz necessário. Trazer os seus projetos à tona. Vem muito forte aí pra quem tem alguma questão ligada à parte profissional, alguma coisa que tá entalada, de agora e agora, de você divulgar as suas questões, de você falar com os seus chefes. Você vai ter um reconhecimento e vai ter alguma coisa aparecendo aí na sua vida. Então, realmente, isso vem pra sua vida de qualquer maneira. Vamos de baralho cigano? Vamos nesse aqui? Vamos ver o que mais que eles podem complementar. Bom, gente, pra aqueles que não gostam de leitura intuitiva, feito eu tô fazendo aqui agora, né? Preferem montinhos, mas resolveram ficar até agora, pode ter certeza. Tem recado pra você também. Não se prenda tanto a isso, de que só pode ser de um jeito. Só pode ser de motinho. Não. Às vezes é através da leitura intuitiva que a sua resposta vai chegar, né? Eu não falei que às vezes vem pra você de qualquer jeito, mas vem de uma outra forma? É mais ou menos por aí, tá? Vamos lá. Seis cartas. Seis cartas. Uma aqui de baixo. E essa. Fundo do baralho, vocês têm o sol. O sol volta a brilhar na sua vida, tá? Então, tem alguma energia de cura, já que a gente falou de uma reconexão interessante ali. A energia do sol é energia vital. Então, tem alguma coisa de saúde aí que tava embarreirando a sua vida de acontecer, ou de alguém vir pro seu caminho, ou de resolver alguma questão, agora se resolve, tá? Mas vem também uma realização muito grande na sua vida profissional, voltamos a falar, mas na vida amorosa também, porque o sol também traz essa energia de amor, tá? Então, é uma coisa de aquecer os seus projetos de uma realização mesmo. Vem aí, tá? Fundo do baralho, então. A gente vem com os peixes aqui no baralho cigano, vem com a carta do envelope, a carta da estrela, a carta do livro, a carta dos lírios, e a carta da cobra. Vamos lá? Se a gente falou, vamos começar por ela, pela serpente. Se a gente falou que precisa de uma transformação, vocês sabem que a serpente é o animal que troca a pele de tempos em tempos aí, ou, sei lá, né? Se é uma vez só na vida, se é mais de uma vez na vida, não sei dizer, mas eu sei que troca. Por quê? Talvez você precise trocar a sua roupagem aí pra seguir adiante naquilo que você quer, né? Porque você veio com a carta do louco, de se jogar e começar algo novo, de se arriscar, de seguir adiante, deixando alguma coisa pra trás. Então, se você vai deixar alguma coisa pra trás, talvez seja a hora de trocar. Mas, se nós estamos falando de vida profissional, financeira, porque saiu a serpente aqui, os peixes aqui também, a serpente não deixa de ser uma carta de advertência. Então, cuidado. Cuidado com aquilo que você fala com os outros. Olha aqui. O livro tá aberto, tá escancarado. Tem, parece que uma luz saindo de dentro dele aqui, né? Um sol brilhando. Cuidado se você é de falar demais das suas questões, né? Ah, tô olhando uma casa pra comprar. Ih, botei a minha casa à venda. Ih, tô largando fulano. Vou mudar de cidade. Tô, recebi uma proposta de trabalho maravilhosa. A gente sabe que as pessoas podem até nos querer bem, mas talvez não tão bem quanto elas estão, né? Incomoda. Você pode ver que muitas das pessoas, não é, lógico que isso não é geral, não é pra todo mundo, né gente? Mas assim, a pessoa é muito mais solidária na dor do que se você ficar compartilhando aquilo que você tá vivendo de alegria. Se você costuma postar fotos aí na rede vizinha, de viagens que você faz com a sua família, que seu filho passou num vestibular, uma comemoração de relacionamento, ah, 20 anos juntos aí, a pessoa não gosta, porque ela começa a cobiçar aquilo que você tem. Então, se preserva, se resguarda, né? Como eu falei, é mais interessante a pessoa, ah, você tá doente, ah, eu vou te botar em oração, não sei o que, não sei o que. Não tô falando o que eu passei, não. Que todo mundo me ajudou demais. Mas eu também sofri na pele coisas boas que eu publiquei, e que muita gente falou, sabe, você vê que tem uma energia, nossa, mas como é que fulano conseguiu isso? Conseguiu conseguindo, gente. Ou ganhou de herança, ou tá batalhando há anos. Então, cuidado, se resguarda, tá? Se resguarda. Ah, mas tem alguma coisa a ver com projetos aí, volto a dizer, na questão de trabalho, né? Se você tá aguardando um convite, porque a gente veio com a carta do envelope, que fala de convites também, tem convites chegando. Então, tirando a carta da advertência da serpente, eu diria que as outras cartas vieram maravilhosas nesse momento. Vieram confirmar que você deve se jogar, sim, que você já tem conhecimento necessário, sim, pra isso, né? Porque veio a carta dos feixes, tem prosperidade, tem alguma coisa de material chegando pra você. Pode ser um dinheiro extra, pode ser uma promoção, um cargo que você vai ganhar, um dinheiro vindo através de jogos, através de uma herança, né? Através da venda de um imóvel, de um lote, de uma casa, alguma coisa assim, ou você vai adquirir algo, né? Você vai comprar aí um carro que você quer muito, você vai mudar pra um apartamento que você quer, ou seja, você tá conseguindo subir aí e alcançar aquilo que você quer na sua vida. Tem uma questão financeira que vem, talvez, pra te trazer estabilidade, um dinheiro que tá parado na justiça. A gente tá tentando abrir aqui as opções pra ver o que que é que tá vindo pro seu caminho, né? A estrela, então, fala sobre realização de um sonho muito antigo. Então, se isso que tá chegando no seu caminho é algo que você já tá esperando há bastante tempo, pode entender que isso é uma confirmação também. Os lírios falam, então, de harmonia, das coisas voltarem a se reequilibrar. Então, sim, maravilhoso, gente. Maravilhoso, né? Eu só alerto, então, pra isso. Lá atrás falou de um processo de cura, né? Que talvez as coisas venham de um formato diferente e que você tem que abrir espaço pra essas oportunidades chegarem, né? Entender que, às vezes, a sua alegria, a sua realização, o seu projeto de vida tá vindo num novo formato. E que, às vezes, você é que precisa soltar alguma coisa pra permitir que isso venha, né? Se é uma questão amorosa, eu sei que é mais difícil. Porque, às vezes, você tá muito preso nesse criaturo, Anitta. Mas, às vezes, vai lá, pede os seus sinais pra sua espiritualidade. Entenda que, de repente, é uma nova pessoa que vem pra te trazer alegria, realização, né? É isso, tá? Vamos, então, também de... Cadê ela? Deus Atena? Quais seriam as escolhas aí? Ou a escolha, né? Vamos ver o que ela traz pra você nesse momento. Qual é o aconselhamento? O que vocês podem trazer? Desculpa, pessoal. Ok, obrigada. Já veio. Dar um tempo. Se renda a verdade que, nesse momento, você precisa dar um tempo aí, tá? Deixar alguma coisa em stand-by. Seja pra você se refazer, energia da cura que veio, recuperação e cura. Seja pra você se refazer, ou seja pra você se distanciar distanciar de algo ou de alguém pra que você possa ter mais clareza. Então, a escolha nesse momento agora é dar um tempo. Talvez dar um tempo, mas deixar a espiritualidade agir e através dos sinais que vão chegar, já que a sacerdotisa fala de intuição também, né? Perceber será que é isso mesmo que é o melhor pra mim? Ou será que é a hora de eu me jogar, de eu arriscar algo novo? Que aqui o resto veio como um spoiler. Fica tranquilo. Tem equilíbrio, tem harmonia, tem uma realização de sonho, tem convites e tem prosperidade pra vocês aí. Tá bom? Espero que tenham gostado do recado de hoje. Se gostaram, eu peço que deixem o like. Curtam, né? O vídeo e comentem pra eu entender como é que isso ressoou na sua vida. Compartilhem com os amigos se acharem que é válido que tem alguém que vai precisar disso. Mas que voltem porque eu vou estar aqui esperando você mais uma vez. Beijo grande. Tchau, tchau. se der até a volta. Ih, não quer encerrar não. Será que tem mais algum recado?